Que Deus te abençoe poderosamente onde você estiver. Estamos começando a oração do meio-dia, 12 minutinhos, e eu quero ministrar sobre você a bênção do Salmo 91, que é um poderoso salmo para te trazer luz, entendimento, proteção e a bênção completa na sua vida. Então fique até o final do vídeo, porque algo grande Deus vai fazer com você nessa oração. Eu sou o pastor Helder Cavalcante, eu estou aqui todos os dias, faço quatro orações diárias e trago aqui uma palavra, uma direção e oro com você e por você. E essa palavra vai falar forte ao seu coração. O Salmo 91, e eu quero falar o versículo 3, Deus vai trazer livramento para você. Existem situações e pessoas que se apresentam ou aparecem e aquilo é um laço, aquilo é uma armadilha para que você venha tropeçar, para que você venha sair da presença de Deus, sair do campo de proteção de Deus. Mas, minha amada, meu amado, Deus é aquele que te guarda 24 horas e Ele não dorme. E ainda que preparem uma ferramenta contra você, essa ferramenta não vai prosperar, porque o Senhor é a tua defesa, o Senhor é o teu abrigo, a tua proteção. Amém? Olha o que diz aqui o versículo 3, porque Ele, está falando de Deus, te livrará do laço do passarinheiro, armadilhas, ferramentas que possam preparar contra você. Deus dá livramento. Enquanto você se preocupa em buscar a face de Deus, em ter comunhão com Deus, está aqui nessa oração buscando, se aproximando, se aproximando, aprendendo. É claro que o inimigo, ele se levanta. O inimigo, ele vai se opor àquilo que dá certo. Não é verdade? Talvez você começou a notar também, pastor, eu comecei a me aproximar mais de Deus, a buscar mais, me envolver mais, e eu comecei a sentir uma resistência maior. Isso é natural. A Bíblia fala sobre aquela perseguição por causa da palavra que está sendo semeada no seu coração. Só que isso passa, tá bom? Quer dizer, é como se fosse uma cortina de fumaça, é como se fosse ali, enfim, um barulho que o diabo quer fazer para poder impedir você de prosseguir. Então, se você percebeu que o inimigo se levantou quando você começou a buscar mais de Deus, isso é um sinal que você está no caminho certo. Eu tenho uma coisa comigo, o inimigo nunca vai se levantar contra algo que vai dar errado. Você está entendendo isso? Ele nunca vai se levantar contra uma coisa que vai dar errado ou que está agradando a ele. Agora, quando você resolve fazer a vontade de Deus, pode ser que algumas pessoas queiram criar um laço, o inimigo use alguém, mas olha só, Deus vai te livrar. Fique tranquilo, fique tranquila. Amém? Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É o livramento, meu amado, minha amada, que vem de Deus. Livramento do laço do passarinheiro como também da peste perniciosa. Você está entendendo isso? Amém? Isso aqui é Deus agindo na sua vida, é Deus operando. O que mais que a Bíblia vai dizer aqui? Ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é a peste perniciosa? São pragas, são doenças, males que aparecem na vida das pessoas e aquilo é pernicioso, aquilo vai avançando. Você está entendendo? Aquilo vai tomando uma proporção muito grande. Deus vai livrar você de tudo isso, de todas essas coisas. Amém? Escreve aqui embaixo nos comentários livramento de todo mal. Escreve isso agora. Essa oração que eu quero fazer pra você é pra que você receba livramento do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Escreve, livramento de todo mal. Deus vai dar pra você esse livramento em nome de Jesus Cristo. Meus amados, olha só, hoje às 18 horas está muito forte. A oração do pôr do sol está se tornando uma das orações mais fortes que fazemos aqui no canal. Então, às 18 horas você vai vir. Eu quero que você traga um pacote de sal, ok? Estou consagrando no dia 31 eu vou dar uma direção pra você. Deus vai fazer coisas que você nem acredita. amém? Através desse propósito. Então, todos os dias às 18 horas em ponto na oração do pôr do sol já quero você comigo amém? Nessa oração já quero você participando da oração do pôr do sol e você é uma fonte. Por que fonte? A Bíblia diz que as pessoas traziam os doentes, os enfermos ao pôr do sol para orar com Jesus e a Bíblia diz que Jesus curava todos. Deus tem feito coisas extraordinárias. Amém? É um horário que Deus está nos visitando de uma maneira muito forte. Então, você como uma fonte, você não vai vir sozinho ou sozinho, você vai convidar pessoas que estão enfermas, doentes, passando por um processo na família, um processo de libertação, um processo no casamento, uma prova, seja lá o que for e você já vai convidar essa pessoa para entrar hoje às 18 horas ao vivo. Vai ser muito forte o que Deus vai fazer nessa oração do pôr do sol. Amém? Glórias a Deus. Então, toma posse em nome de Jesus. E você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui no meu canal. Já se inscreve aqui para você não perder nada. Isso aqui é um canal de bênçãos, eu não entro aqui para falar de religião, qualquer outro assunto, eu venho aqui para pregar o evangelho para trazer o que Deus coloca no meu coração. Então, se inscreve aqui, tem um botão inscrever-se, clica nesse botão, vai aparecer um sininho, clica nesse sino, notificação, marca todas, pronto, você já está debaixo das minhas orações. Amém? Está debaixo das minhas orações. e além disso, o YouTube vai mandar para você todos os vídeos, tudo o que acontece aqui vai ser bênção para você no nome de Jesus Cristo. Tá bom, meus amados? Posso orar com você agora? Só um detalhezinho aqui, deixa eu beber um pouquinho de água, só um detalhe eu quero repassar para você. O presente, isso aqui é um propósito, o presente abre caminho para quem entrega. É muito bom ganhar presente, que você ganhe muitos presentes e vai ganhar. Deus vai te abençoar muito, amém? Mas, o que abre caminho para a gente, a Bíblia, segundo a Bíblia, é entregar presente, amém? Dar é melhor do que receber. esse propósito é uma oferta que eu peço para todo mundo fazer aqui, é um valor pequeno. Esse ano, 2023, você vai fazer uma oferta de R$23, um valor pequeno para você participar e Deus vai abençoar você. Você tem até o dia 23 para fazer essa oferta, pode fazer hoje, passou, só vou conseguir no dia 15, dia 10, não tem problema, até o dia 23 você faz, tá? Aqui embaixo tem as contas, tem o Pix, que é o e-mail, não é o CNPJ, o e-mail, tanto para dízimo quanto para oferta, fez lá a transferência, encaminhou o comprovante para o WhatsApp 84-3201-1837, escreve lá no WhatsApp, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, amém? E você que tem crescido, prosperado, pastor, já notei uma diferença, Deus tem me abençoado, coisas que eu nem esperava estar acontecendo e eu sinto que através desse propósito de oração aqui no canal e eu estou sentindo de enviar o dízimo para abençoar o trabalho no Rio Grande Norte, Deus te abençoe cada vez mais, amém? A obra precisa e precisa muito e Deus tem levantado um povo fiel, ser fiel a Deus, a Bíblia diz que o dízimo faz com que as janelas dos céus sejam abertas e ele derrama sobre a sua vida uma benção tal, o que é uma benção tal? Não tem como calcular que dela vos advenha a maior abastança, amém? Então as contas são as mesmas, o Pix é o mesmo, fez lá a transferência, o comprovante do dízimo você encaminha para o nosso WhatsApp 84-3201-1837 e escreve lá no WhatsApp 2023 caminhos abertos dízimo, amém? Agora o seu pastor aqui vai orar com você essa oração curta, mas poderosa e você vai receber essa benção do Salmo 91 livramento, hein? Deus está livrando você do laço, amém? Existem pessoas que estão na sua vida e ela está ali como um laço, você talvez não está enxergando, mas Deus vai mostrar para você, amém? Então não se surpreenda e nem se decepcione se Deus mostrar, é livramento de Deus, amém? E vai também livrar você de doenças, de peste, de praga em o nome de Jesus. Vai escrevendo aqui embaixo o seu pedido de oração e eu quero orar com você. Querido Deus, amado Pai, Criador do céu, da terra, de tudo que nela há, eu estou aqui meu Deus para orar meu Pai juntamente com as tuas ovelhas, com o teu povo meu Pai e que essa benção do Salmo 91 venha sobre todos agora. Livramento do laço meu Pai, qualquer armadilha, meu Deus, qualquer pegadinha, qualquer cilada, alguém que está para fazer uma compra na internet, Deus está te livrando, não compra, Deus está livrando você desse golpe, desse laço, você já estava para comprar, para fazer uma transferência, a pessoa pediu dinheiro adiantado, não manda, Deus está livrando você desse laço, desse laço do passarinheiro, em o nome de Jesus, como também ele te livra das doenças, das pestes, das pragas, em o nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu declaro a benção sobre o teu povo, a unção, meu Pai, que quebra todo o jugo, em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Divino Espírito Santo, meu Pai, eu consagro a ti esta água e todos que beberem, meu Pai, sejam fortalecidos agora para a tua glória, amém? Graças a Deus. Beba essa água com fé e receba a sua vitória, receba a sua benção, amém? Olha, você que ia fazer uma compra, alguém pediu para você mandar o dinheiro adiantado, não faz isso, amém? Você ia comprar pela internet, Deus está dando um livramento para você, é golpe, tá bom? Sentir de Deus, não sei para quem é essa palavra, eu creio que Deus falou, tá? Ó, curte, isso aqui ajuda a crescer o canal, manda essa oração para 12 pessoas, amém? Você vai mandar para 12 pessoas, ok? E as 18 horas eu volto aqui com você, traz o sal, vem com sede, vem com fome de Deus e convida todo mundo para estar junto aqui com a gente, tá? Vai ser muito forte. Seu pastor vai ficando por aqui, ó, um beijo e até a oração do pôr do sol.